E hoje a nossa vinda aqui é para meter em evidência festígios que os portugueses, esses soldados, cá nos deixaram. Propriamente estamos ao lado da igreja de Blesi e nas paredes da igreja de Blesi há nomes que foram gravados de soldados portugueses e é precisamente por esses nomes que nós vamos começar aqui a nossa reportagem.